Tem uma pergunta de um dos alunos aí, que é qual foi a emoção de você jogar, algum jogo que você lembre, que você possa contar pra gente, que tinha bastante torcida, qual um jogo que tinha, estava lotado ou que tinha bastante torcida, que você lembre. O tempo que foi que me marcou muito como eu joguei no Nordeste, no esporte a torcida lá, qualquer clube é um fanatismo gigantesco eu joguei um clássico, clássico das multidões, que é o esporte Santa Cruz no estádio do Arruda que é o estádio do Santa Cruz a gente fez duas partidas uma em casa e uma fora na mesma semana, era a última rodada da primeira fase e começava o retorno ao contrário, então a gente pegou eles num sábado e no outro sábado já começou o retorno, então a gente jogou em casa, se eu não me engano tinha umas 15 mil pessoas e depois a gente foi jogar no Arruda a mesma coisa, a torcida dos caras lotada do esporte também, lotou na casa, então acho que esses dois jogos me marcaram muito porque era ainda na categoria de base então, tipo, na base é mais difícil ter torcida e foi dois jogos que a torcida mostrou tanto a torcida do esporte quanto a do Santa Cruz a paixão pelo clube nos dois jogos lotados e eu joguei um jogo do Campeonato Paranaense no time da minha cidade, quando eu ainda era do Santos fui jogar o Paranaense pra lá emprestado contra o Curitiba em casa o estágio da minha cidade acho que tem capacidade por mais 6 mil pessoas estava lotado, lotado também esse jogo me marcou bastante tchau 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 o